Bom, galera, agora eu quero conversar. Aquela hora eu falei assim, mais tarde a gente conversa sobre isso, porque eu estava conversando. Não, não precisa. A gente não aprofundou no assunto DMC, mas aí agora a gente quer falar só sobre o DMC. Então a gente tem aqui os três campeões brasileiros do DMC. O RM venceu em 2008. Depois de um longo tempo, o DMC tinha ficado 11 anos sem fazer uma edição no Brasil. Aí o RM ganhou o primeiro da volta. Depois nós passamos um longo período, um século e meio com o Eric ganhando tudo. E aí o Bazin ganhou esse ano. Aqueles caras, eu ganhei porque os caras tiveram que tirar ele de lá, né? É. Senão ia ficar difícil, né? Eric, por favor. Não, vamos começar com o Bazin que está com o Mike na mão. Não, vou começar do primeiro, né? Do primeiro, é. Porque não vale muito. O mais cansado de tudo. O RM, a gente se conheceu justamente no DMC de 2008, na classificatória do, na Clash, né? Do Sudeste. Eu ainda morava em BH e eu vim para participar do DMC. E justamente os caras que eu mais tive contato lá, de ficar trocando ideia, eu não conhecia ninguém dos DJs que estavam aqui. Os dois que eu mais conversei foram justamente vocês dois, né? Porque a gente nem ia saber, imagina se eu falasse assim, um dia eu vou morar aqui e a gente vai fazer o Vap's Crew. Você chegou na maior humildade, tipo, obrigado por falar comigo. Obrigado por olhar para mim e fazer assim. Mas nesse ano, o Eric, inclusive o Eric foi só de espião, né? Porque ele não precisava da... Ele já estava na final porque ele tinha sido o campeão do hip hop DJ. Tinha esse acesso. Esse acesso fácil, ó. Mas mesmo assim, você foi lá para ver, né? Teve uma hora que eu estava lá na pista, assim, de bobeira, assistindo os outros DJs, né? Eram 25 DJs, eu acho, na classificatória. E aí você veio puxar papo e tal. Fase boa, né, cara? Isso era uma etapa, hein? Isso era uma etapa. Mas é porque também tinha ficado muitos anos sem DMC. Ficou muito tempo sem DMC. Então, quando voltou, a galera ficou na pilha, né, cara? Ficou bem, insistindo. Eu mesmo fui, assim, eu não achava... Eu não tinha pretensão nenhuma, porque eu nunca tinha treinado para campeonato nenhum. Eu fui mais para realizar um sonho de adolescência, assim, porque eu acompanhava o DMC há muito tempo. E acabei conhecendo uma galera, então foi foda. E aí o RM, você nem... Você ficou, acho que, em terceiro nessa classificatória? Porque eu copiei o E-Track. Ah, é? E aí os jurados eram o Rock Raider. Era o Rock Raider? Era o Rock Raider. Rock Raider, Bug Blind, Primo e... Ninja, também. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ou Ancião. E aí, eu moscando, copiei. Sabe aquele... Tenho, 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 tenho... Eu fiz isso. Uhul, na cara. Aí os caras... Na cara dura. Aí eu lembro que eu fiquei, acho que, terceiro. Terceiro ou quarto, mas tinha acesso para a final, né? É, é. Bazin foi para a final. Sim, sim. Empatou com a Lisa, né? Em primeiro. Tipo, bagulhozinho. Ficou Bazin... Não, porque o Bazin fala demais. Ficou Bazin, você... Tano? Tano, acho que foi para a final. Acho que foi... Foi Bazin, Tano. É, Bazin, Tano, segundo. Isso. E você em terceiro. E aí, o que que você mudou no seu set? Porque lá no final você ganhou. Foi o primo, DJ Primo, finado, Stage in Paz. Que no Manos e Minas, que ele era DJ, né? Que ele me deu um toque. Eu fui tocar com alguém lá, não lembro o que que eu fui fazer. Foi com o X, né? Apelidado X. Ah, você era DJ do X, né? Eu ainda faço uns negócios. Sim, sim. Coelho, com Sombra, desse idiota, com o Rapadura. Com o Azorba Crew, Vapus Crew. E aí eu fui tocar e o primo me deu um toque. Ele, mano, os caras tiraram ponto de você porque você copiou uma parada gringa. Ele abriu meu olho. Eu lembro que o Kamau falou, usa aquela do X que você fez no Hip Hop DJ uma vez. Que é a Ei Rei que xinga todo mundo. Aí eu uso só a parte que não xinga. E eu juntei isso com o Jurassic Five, que eu fazia mil anos atrás. Jurassic! E aí fui, tive a felicidade de ganhar, né? Na noite, felicidade, porra, Kylie J, Brawl, tinha um monte de cara lá. E, tipo, a maior honra foi ter ganho, né? Do Eric, que era o atual campeão. Ele tava, é, ele era... O Hip Hop DJ ele já tinha ganho. Ele era tricampeão, né? Do Hip Hop DJ naquela altura. Não, não, era... Bicampeão. Ah, você disputou de novo 2009. É, 2008. É, porque foi depois, isso, isso, isso. O GMC aconteceu antes do Hip Hop DJ. Isso, isso. Eu lembro até que fomos fazer a inscrição. Foi em 2008, né? E aí o KLJ era lá na galeria, 24 de maio, lá, né? Porque eles tinham uma loja 4P. Aí fui fazer a inscrição do Zulu, do Jerry, os caras. Nino também. Nino, que é do Rio de Janeiro. E aí o KLJ, você não vai entrar? Eu falei, não, vou me dedicar ao GMC Brasil. E aí ele, então você vai ser jurado do Hip Hop DJ. Tipo, deu uma carteirada. E eu, eita, como assim? Aí eu não competi no Hip Hop DJ. E falei, vou entrar só no GMC, graças a Deus. É. Foi campeão. E já tinha o Klan Leste? Já. Desde 2000, né? Tem o Klan Leste. 2003 eu entrei no Klan Leste. Era Klan Leste Sul. Pois é, mas o Klan Leste não era pra disputar, hein? Ele não tinha campeonato de equipe. Não era. O Klan Leste era só o Klan. Não, o Klan Leste era tipo o Allies, né, mano? Foi criado pra ganhar todos os tipos de campeonatos que tinha, mas não... Mas, em campeonatos individuais. Individuais, né? A primeira vez que teve uma disputa do Klan Leste em time foi o quê? 2009. 2009 foi. 2009 foi a primeira... Foi a primeira disputa que a gente já ganhou também. É, é. Ganhamos e... E aí... Aí foi. Sim. Jornalos eram... 2009? É, o Cut. Shortcut, Cutbusterswift. E... E... Mas os caras aí... Que eu não lembro, não. Pogo, né? É. Mas eu ganhei. E isso foi em 2008. Não, 2009. Não, não. Esse deu o time, né? O time foi em 2009. Foi em 2008 que ele... É que eu ganhei calça, ganhei... É. E aí, qual... Qual é... Como foi o seu... Check. 3 mil reais. Ganhei mixer da Pioneer. É, por causa do... Qual que é aquele mixer lá? Qual que é aquele mixer lá? Da Pioneer, 400. É o DJM 400, eu acho. Sim, tinha prêmio pra caramba, né? É. É, porque o DMC voltou com gasto total e tinha coisa pra caramba. Foi bem legal. A noite emocionante. E como é... É, lá, aqui. E como é que foi lá na gringa? Então, lá foi tenso, né? O Bazin tá ligado nisso. Primeiro ano, né? Você fica... Londres! Avião! Doze horas de dor nas costas. O HMG. Que gordo, né? Foi a primeira vez, a primeira viagem pra fora? Foi, eu acho que foi. Foi. Foi, foi. Eu acho que foi, claro que foi. Foi, com certeza. Pois é, porque eu tô pensando assim, deve ter sido muito marcante, porque além de ser uma viagem pra fora, você tava indo pra representar o país. E o mais louco foi ver os caras de perto, né? Nete que... Não, Nete que não tava, mas tava o Fly. Tinha uns caras lá. Mas o Tony Prince, né? Foi a emoção maior. Falei, nossa. Tô no bagulho. O Tony Prince, pra quem não sabe, é o cara que inventou o DMC, né? Crazy Fast! Aquele que apresentava, assim, no Chose. Era bem louco. Foi da hora. Teve uma eliminatória e eu, graças a Deus, fui pra final. Que, às vezes, o pessoal não tá ligado, que você vai, ah, já tá no DMC, tipo. Exato, exato. Tem uma eliminatória ainda. Vai, por exemplo, com 20 e poucos DJs e só ia um 12 pra final, bagulho. 12, 10, 12. Na época era 12. Era um 12. Eu fui, eu acho, que o último dos dois. Que o primeiro a ser chamado é por ordem ali. I am from Brazil. Pô, tô na final. DVD, vou sair no DVD, vou fazer a minha, tipo, já tá valendo. Eu até comentei isso com você. Foi legal você ficar nessa posição, porque quando você vai assistir o DVD, você é o primeiro. É, o cara vem, eu já pulo, ah, não quero ver mais. Então você é o cara mais assistido do DMC de 2009. É, porque na hora que o cara coloca o DVD, ele te vê primeiro. Pode crer o primeiro, eliminatórios e tal. Participei da supremacia, mas não arrumei nada. Peguei logo o campeão lá, o Switch, que foi depois tricampeão. Aquele ano ele foi o campeão, né, já. Foi a final, lembrei ele, o Nelson lá. Ó, a final louca, dedo na cara. E foi, não, a experiência é louca, né, mano? Chocolate à vontade, as coisas, foi mó delícia. Né, tinha lá? Tinha, de novo. Vários chocolates. Eu tomei um energético, que o bagulho era desse tamanho, velho. Eu fiquei com falta de ar, velho. Juro, até hoje eu ainda sinto umas faltas de ar. O bagulho era muito energético, dois, sei lá. Mas tipo, você fica em êxtase, né, cara? Cansado pra caramba, né? Por causa do fuso horário e uma par de coisa caótica, mas... Aí toma dois meses, treina. Ó, graças a Deus, fui, fiz a minha, fiz o que eu treinei. Minha meta sempre foi em qualquer campeonato que eu entrei, assim. Hip Hop DJ, Quartz. Foi assim, tomara que eu consiga executar o que eu treinei em casa. Exato, exato. O que vier é lucro, tá ligado? E graças a Deus, fui quantas vezes vice? Três, quatro, cinco vezes vice campeão do Hip Hop DJ. Quartz, aí, 2012, aí consegui ser bicampeão. É o Eric que veio, tomando as ordens. 12 e 13? É, 12, 2012 e 13 eu fui campeão. Que é os mixer que eu tenho, essas paradas é graças ao campeonato, né? Toca a disco. É, muita coisa de equipamento você conseguiu ganhando. É, nunca, vou te falar, nunca comprei o mixer e tal. Mas, que aí, disso, virava outra coisa. Você fazia um rolo, pegava dois mixer, dava no outro melhor e aí evoluindo. De MC, mano, é sonho até hoje, né, mano? É, é. É uma referência, né? E o Eric que ganha ali, isso é louco. Bazinho? É, Bazinho. Obrigado. Seu primeiro DMC, obviamente, foi o de 2008 também. Foi também, foi em 2008 e, como vocês falaram, eu fiquei em primeiro lugar na eliminatória. Os únicos vídeos que ganhou você. Aí, é, pode crer, os únicos de 2008. Quem fumou? Acho que foi o Buiú, né, não sei. Mas os vídeos que tem são da final, não da eliminatória. Da final, é lá no Pachá, lá. É, sim. É, ele falou, foi uma noite histórica pra nós, né? Tipo, puta pico, não sei se vocês conhecem o Pachá. Puta dão a casa, né, mano? Lá na Vila Olímpia, né? Acho que é, não lembro. Sei lá, não é não? Onde que é? Leopoldino, é isso? Sei que o bagulho é top, mano. É casa de, mano, louco. Então, foi massa. O Cash Money tava lá também, não tava? É, vários caras assim, que tipo, a gente também sempre assistia nos vídeos e, de repente, pela primeira vez, você vê os caras ali na sua frente, saca? Então, foi uma experiência muito louca. Aí, depois, em 2009, eu não vim pra São Paulo, nem em 2010 e depois, em 2011. 2011 foi lá na Casa das Caldeiras que eu fiquei em terceiro. E nesse dia, é legal citar isso, porque nesse dia foi a primeira vez que eu vi o Eric fazendo a rotina, acho que com o Serato, tá ligado? E acho que você que editou... Já era, tá ligado? É, eu também fiz com vinil. Eu também, eu fico... Eu fiz o Black Soul Brothers lá. É, mas aquele dia, mano, é isso que eu falo, a questão do software da evolução, né? Naquele dia, eu olhei pro Eric, eu falei, mano, fodeu. Fodeu, porque o cara tá no nível dos gringos, tá ligado? Vocês fizeram aquela parada do Notorious lá, né? Como que chama, como que é o artista lá? Que os... Ah, Durand, Durand. Durand, né? Mano, é. Então, a hora que eu vi aquela rotina do Eric, eu falei, ferrou, mano, porque agora o bagulho mudou. Ou você pula pro software ou não, é isso que a gente tá falando aqui a todo momento, entendeu? O vinil é muito louco, mas chega uma hora que ele te limita, cara. Ele te limita. E nesse ano, onde foi o Eric que ganhou, né? E também, né? Aqueles caras. E eu vi que, tipo, realmente tinha que passar pra essa plataforma, tá ligado? E começar a trampar nisso aí. Aí, nos outros anos, eu também não vim. E agora, em 2016... 2015, eu já tava aqui, né? Teve ano passado, eu resolvi não participar. Falei, não, não vou entrar. Não tinha nada preparado. E, infelizmente, a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é essa falta de apoio. Então, tudo é em cima da hora, tudo é correria, tá ligado? Os caras divulgaram o campeonato, tipo, 15 dias antes, saca? E os caras falam assim, ó, vocês têm que estar preparados. Na real, a gente tá preparado, porque a todo momento eu tô treinando o Scratch. O Eric tá treinando o Scratch. Ele tá treinando o B-Juggly, tá ligado? Mas pra você estar preparado para uma competição, é diferente, tá entendendo? Você tem que ter uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, um trabalho de edição, saca? Que é tudo, meu, isso aí leva alguns meses, sei lá, né, mano? Dias, anos, não sei. Enfim. Então, os caras acham que é assim, que, tipo, vai anunciar daqui duas semanas, você tem que entrar no DMC. Não é. E por isso que eu acho que muita coisa que aconteceu também, o fato de ter poucos DJs nos campeonatos, é isso, tá ligado? Esse problema que, infelizmente, a gente tem no Brasil, né? E, em 2016, eu resolvi participar. E tem uma parada que foi muito louca, tá ligado? Eu pedi ajuda para os caras, tá ligado? O RM, que edita minhas trilhas. E eu pedi também um apoio para o Nedu, sabendo desse talento que os caras têm, né? E eu ainda não edito, né? Não trabalho nenhum software de edição, né? Em Fruit Loops, nem em Ableton, enfim. Que é outra coisa interessante para todo mundo aqui começar a trampar com isso, tá ligado? Que você vai começar a editar suas trilhas do jeito que você acha que é melhor. E é legal que você edita, vem aqui, faz um teste. Não, não é isso. Foi o que a gente fez no Nedu. Essa vez eu enchi o saco do Nedu pra caramba, né? O RM já tinha adiantado uma pá de coisa para mim. Eu falei, putz, mano, estou com vergonha de pedir mais coisa para o RM, né? Porque os caras têm as correrias também. Eu falei, deixa eu encher o saco do Nedu um pouco. E graças a Deus, com essa rotina, eu consegui ser campeão da categoria solo, né? Que o DMC tem três categorias na real, né? Que é o time, é o solo, que é aquela de seis minutos, e a supremacia, que é onde o Eric ganhou. Tá ligado? Que é a batalha, né? Acho que vocês acompanharam o soco na gangrena. Você viu que é um contra o outro. Perdeu, sai fora, mata, mata. O soco na gangrena é inspirado na supremacia, né? E ganhei, graças a Deus, e fui para Londres, né, mano? E como o RM falou, é uma experiência, cara, tipo, inexplicável, sabe? Que é só você passando por aquilo para você falar, saca? Você chega lá no palco, a estrutura dos caras são outras, tá ligado? A dinâmica dos caras de trabalhar é outra. Tem um staff ali a todo momento, ali, até que, né, nós decoramos o nome do cara, o Christian, lá. Chegava a todo momento, trocava ideias, deixava tudo pronto, eram três setups, iam três DJs de uma vez, os três montavam ali, fazia isso aqui só. Cadê? Não tá aberto aí, né? Só pra ver se tem final, né? Só pra ver, tuvo, tuvo, saiu, só, saiu. Aí do outro lado, tá bom, tá bom. Então com vocês representando o Brasil, não sei o que tem, DJ Bazzini, sabe? É paulada, sacou? É muito louco isso, você vivenciar isso, tá ligado? E como o RM falou, foi da hora também, a hora que o Tony Prince chega, né? Você sempre viu o cara lá, mano, e de repente o cara chega e fala assim, faz uma pergunta, né? Só que aí quebra as pernas, né? Porque a gente, infelizmente, não sabe inglês. Outra coisa importante, né, meu? Eu tô ligado que tem alguns aqui que conseguem desenrolar, mas quanto mais a gente aprender essa língua aí, ela é universal, né? Então ficou mais explícito pra mim ali, né? A gente tem aquele inglês pra não passar fome, né, Eric? Nós chegamos na imigração, ah, mano, eu sou DJ, ele vem aqui desde 2009, é minha primeira vez, my first time, Eric goes, não sei o que, since 2009... O verbo to be. O verbo to be. O básico, né? A gente não passa fome, mas é o seguinte, pra você desenrolar uma ideia, né, cara, igual a gente tá trocando aqui, você não consegue, sacou? O Eric mesmo poderia ter feito vários contatos ali, meu, mas infelizmente algumas coisas travam. Ainda bem que nós estávamos com o Divisor, que é um parceirão lá que sempre tá dando suporte pra nós, né? O Divisor, eu falei da outra vez na quinta-feira, e cito aqui novamente que o Divisor é uma peça fundamental no DMC Brasil, porque ele sempre tá lá pra nos receber, pra agilizar o que a gente, tipo, necessita, que a gente não consegue desenrolar, né, meu? E essa experiência, como continuando aí nessa parada aí. É o que o Eric me falou, tem toda aquela questão de você estar numa parada que você sempre sonhou, eu sempre vi no DVD, tá ligado? E hoje eu estou ali, né? E também é aquele lance de você controlar essa emoção, saca? Porque, de qualquer forma, eu tô competindo, né, mano? Não posso ficar lá, nossa, não acredito, tá ligado? Não, bagulho é uma competição, é, tipo, fegue e fica lá, tipo, esquecendo da competição e sim, entendeu? É um equilíbrio que você tem que ter que é muito foda, saca? Aí você olha do lado, igual eu falei pros caras, jurados, você olha do lado ali, tá Gilbert, Shortcut, G Styles, o Jumi, Jumi, que foi vice, né, que o Eric acabou com ele, Fly, Netic e Cutmaster Swift. Aí você olha pro outro lado, você fala assim, acho que ele vai salvar, eu falo, não salva, mano. Porque ali tá Prime Cuts, Switch, tava o Eric J, tava a John Furst, quem mais? Fly. O Fly, não, tá do outro lado, ali, outro lado ali, ó. Bom, enfim, são todos jurados, tá ligado? Que tem algum título muito importante na história do DMC. Acho que até cortou, que a gente ainda pode até falar sem microfone, mas enfim. Então são todos jurados, tipo assim, de peso, saca? E isso é muito importante pro campeonato, tá ligado? Porque você está sendo avaliado por pessoas que realmente entendem daquilo que você tá fazendo, saca? E uma coisa que eu prezei muito, que eu ainda tava comentando com os caras, né? A gente conversa bastante, eu falei assim, meu, os caras no mínimo estão 15 anos na nossa frente, saca? Porque é o que você falou, é legal essa evolução, mas infelizmente no Brasil a gente não tem esse acesso tão fácil aos equipamentos, né? Igual você falou da Roland, tá ligado? Pô, quem não queria, né, chegar aqui e aprender a mexer nas paradas, o Cerato, tá ligado? O S62, o S9, tá ligado? Eu, pra ir pra Londres, o Ban, ele, agradeço muito ao Ban também por isso, que ele, junto ao Will, tiveram uma ideia, tipo, de me ceder uma sala, tá ligado? Com monitor aqui no ouvido, o S62, porque eu não tenho esse mixer, tá ligado? O meu mixer é o S56, né, que ele não tem nem o Cerato embutido, saca? E eu uso o Dicer, né, porque aqui no S62 tem os kill points aqui, né, e como eu não quero ficar levando a mão no computador, eu uso o Dicer, saca? Pra ficar mais ágil, né? Então isso foi muito importante pra mim. E lá, os caras estão, tipo, na nossa frente há anos, né, meu? Então os caras são... e outros, muitos só vivem disso, saca, né, Edu? Você sabe disso, né, meu? Enquanto a gente tá trocando ideia aqui, os caras tão produzindo, tão treinando, enfim. Tem até um vídeo dos caras do Nine O'Clock, né, meu? Que os caras postaram a rotina deles, eles num estúdio, tá ligado? Monstro, produzindo, chamando as mina pra cantar e pondo voz, eles mesmos ali, saca? Então, tipo assim, é uma parada muito além da nossa. Então eu sabia que eu não ia ganhar, saca? Mas eu falei assim, eu não vou passar despercebido. E acho que o legal foi isso, né, Eric? O Eric tava lá, então eu consegui cativar a galera, tá ligado? Houve até um comentário do Cut, Master Swift, né? Que ele trocou ideia com o Pogo, o Pogo falou, pô, da hora os meninos ali, o Eric arrebentou, mas o Bazinho ali, ano que vem, volta com mais scratch, mais juggle, tá ligado? Mais técnica, né? Mas é legal que eu tava ciente disso, saca? Então eu já fiquei feliz, como você falou, por ser minha primeira vez, tá ligado? Eu chegar e fazer um trabalho bem feito, é o que ele falou. Só de você conseguir executar o que você vem treinando esse tempo todo, tá ligado? Já é uma vitória, mano, né? E como o RM falou, o DMC, ele funciona assim, no solo. Ele tem vários países que foram selecionados, né? Um DJ de cada país. Nesse caso, tinha 18 países. E dos 18, eles fizeram a eliminatória e caíram pra 10. Então oito caras que foram pra lá pro DMC, saiu fora, tá ligado? Só vai sair na eliminatória de dois minutos lá no DVD. E a minha primeira vez, eu chegar e ficar entre os 10, mano, pra mim já é uma grande vitória, saca? Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. E esse ano, eles passaram pra 10. Porque eram duas. Na real, né, Eric, a hora que a gente chegou, a hora que a gente chegou no camarim, tinha a folha com oito vagas. Eu falei, porra, Eric, fodeu, mano. Eu falei, desculpa o palavrão, mas eu falei, porque o Eric falou um bagulho que é real. Ele falou assim, ó, Nova Iorque, Estados Unidos já tá. É... Inglaterra. Inglaterra já tá. França já tá. Japão já tá. E, tipo assim, eu ia brigar por três vagas, mano. Dezoito caras, tá ligado? Aí, não sei por cargas d'água, eles mudaram lá e colocaram dez, sacou? Foram dez. Mas na lista lá tinha oito vagas, saca? É, o Eric comentou comigo, eu lembro que no dia da competição eu fiquei conversando com ele e eu falei assim, e a representação do Bazin, como é que foi? Aí ele falou que foi legal pra caramba, que a pista curtiu, que até os seguranças estavam curtindo, né? Eu falei assim, e aí quando ele deu o resultado, eles só anunciaram os três primeiros, né? Os três primeiros, é isso. Não tinha mais, né? Não tinha mais, né? Não tinha mais, né? É. Quando o Brasil ganha, eles já... Quando o Brasil ganha, só vai dizer. Porque o Eric comentou, achava que se merecia estar até em terceiro, entendeu? De repente você ficou em quarto, mas a gente não pode saber. Não, não, mas depois saiu a pontuação, depois saiu isso, até então a gente não sabia. Mas se você entrar no site, saiu, eles anunciaram até o sétimo, na real. Se você pegar lá, tá Yuto, Bracey, Traps, que é dos Estados Unidos, tipo outros DJs lá, entendeu? Aí foram até o sétimo, e embaixo colocaram, tipo, Rich Roftone, Spell e não sei quem. Aí você contando, dá um total de sete DJs. Então o oitavo, o nono, o décimo, nem falaram. Eu tô no meio desses três aí. Saquei. Nem quintos. É uma sina. Fala mesmo por causa da sina. É uma sina, né? Mas foi muito louco, tá ligado? É muito legal isso. A gente, tipo, tá nessa questão de tentar melhorar isso, tá ligado? Porque foi muito importante o Eric ter ganhado, tá ligado? Sim. Dar uma visibilidade. Dar uma visibilidade. Como nós falamos, o Eric é o primeiro latino-americano a ganhar o DMC, saca? Então, tipo, né, mano? Isso tem um grande peso, né, meu? É um marco na história da América Latina. É um marco na história do DMC, tá ligado? E tentar fazer com que essa vitória, tá ligado? Tipo, seja útil pra nós todos, de alguma forma, saca? Uma coisa que eu vi lá na gringa é esse lance dos caras serem unidos, trabalhar juntos, saca? Tipo, um elogiar o outro. Eu comento com os caras que eu tava no backstage, assim, tá ligado? O cara tava... O Ruzi, que é da Nova Zelândia, ele tava se apresentando com o S9, tá ligado? E fazendo um juggle diferente, né, mano? Então, na hora, os caras reconhecem isso, saca? E falam assim, putz, mano, que bagulho legal o cara fez. Ele falou assim, ô, tipo, nice, né? Eles comentam alguma coisa. Eu do lado do cara e o cara falando. Eu falei, putz, realmente isso é legal, saca? E, às vezes, né, você vê o cara, tipo, fazendo um bagulho e o cara, tipo, naquela maldade, saca? Então, eu acho que nós aqui temos que começar a pensar como os caras pensam lá. De uma forma, tipo, de fazer essa cultura se propagar cada vez mais, saca? Você pode ver que, tipo, um exemplo é o Brace, que é do Canadá, e o John Furst, que é a Inglaterra, né? Então, acho que os caras, nessa de saber que ia se trombar lá, na terça-feira, acho que na segunda, né, já tinha um vídeo dos dois na net. Tá entendendo? E por que até hoje eu não fiz um vídeo com você? É, eu te pergunto. Você tá entendendo? Por que até hoje eu não fiz um vídeo com o Tampa ali, mano? Saca? O próprio Eric, que nós tá aqui direto, a gente não fez nenhum vídeo até hoje, tá entendendo? Então, eu acho que o que tá faltando pra nós é esse fortalecimento, saca? Essa união pra... Lógico, cada um aqui tem a sua correria, tá entendendo? Cada um tem as suas... Seus corres, tá ligado? Enfim. Mas eu acho que a gente poderia ter um tempo a mais pra fazer ações, saca? Fazer ações pra que isso se propague mais, entendeu? É, na real, isso que a gente tá fazendo hoje é isso. Isso é um pontapé inicial, é essa que é a ideia, sacou? A de quinta-feira também começou, quinta-feira a gente fez um bate-papo ali na Olida, tá ligado? Foi muito legal. Hoje, esse encontro, tá ligado? Ver vários DJs aqui, tá ligado? Produtores, enfim. Isso é muito importante. Mas o que a gente tá comentando, eu e o Eric voltou trocando muita ideia e falando, meu, tem que haver mais ações, saca? E às vezes tem ações que não precisa de dinheiro, precisa de força de vontade, saca? Só. Entendeu? É, essa que é a ideia, saca? Eu acho que é isso. Bom, deixa o Eric contar um pouco da história dele, que ele vai fazer um showcase pra gente também, e a gente tem que apressar, senão não dá tempo. Bom, a primeira vez que eu entrei no GMC foi em 2008, fiquei em segundo. 2009 eu ganhei. Foi na Clash. Foi na Clash. É, aí não precisa, pode pular. Pula sete anos. Só que assim, 2009... Foi bom você explicar isso, porque se a gente for contar cinco, não teve DMC em todos os anos. É, não, não. E você participou sete... Esse foi o oitavo ano que você foi pro... Sim, eu esqueci sete, pô, acho que é. 2009? 2009? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo. Oito anos. Tô errado na matemática. Sem mais do que você, velho. Puta, mesmo. Tá sério. Eu tomo conta da sua agenda. Ok, ok. Ok. E aí você já... Isso é uma coisa que é legal, que já é um recordista mundial de participações no DMC. Chato, né? Tipo, aquele cara chato, puta, não ganha. O chato pior ainda, porque é nas outras categorias também, né? É. Então é mais chato ainda, né? Vai lá e ele disputa todas as categorias. Já fica lá, já dorme na casa do Tony por isso, né, velho? E assim, em 2009 eu ganhei aqui e eu fui pra final. Só que eu não consegui ir pra final mundial, entendeu? Então, aí eu fiquei meio frustrado, assim, porque na eliminatória do DMC é mais importante que a final, entendeu? Se você errar, você não vai pra final. Viajou 12 horas à toa, já pensa assim, já. Entendeu? E o mais... Onde? Dura nas costas. Dura nas costas, claro. A parte mais difícil, assim, é... Psicologicamente falando, é a eliminatória. Nossa, eu fico muito nervoso na eliminatória, assim. Porque você fala, meu, se eu errar, meus treinos, meus anos de dedicação vai tudo água abaixo. Isso aí que é difícil. Em 2009 eu não fui, certo? Mas eu estava meio empolgado, né? Primeira vez no Mundial e tal. E, assim, beleza. Eu estava um pouco contente que nós ficamos de time em quarto... A quarta melhor banca do mundo, né? Primeira vez uma banca da América Latina vai e fica em quarto. Ficamos na frente dos Estados Unidos, né? Então, já foi um grande passo. Em 2010, eu fui mais atento e fui para a final, solo. Na batalha pela supremacia, eu fui até as... Aliás, morri nas quartas de finais com o cara da Espanha. E do time ficamos em quarto de novo. Em 2011, eu e o RM fomos vice-campeão do mundo. Perdemos só para os japoneses lá, para o Kewiki. E, tipo, para a batalha... Mas 2011 teve aqui? Teve, teve, teve. Quais anos? Teve, teve. Na Casa das Caldeiras. E nós ganhamos. Ganhamos aqui de time e solo. Aqui, fomos para lá. E aí ganhamos... Acho que em 2011... 2011 teve as três. O Eric ganhou supremacia, solo e o time. E eu acho que a partir do... Tem para decorar esse tanto de Ponte Kew, hein, velho? Muita coisa, cara. É muita formação. Os três categorias, mano. Enfim. Mas eu acho que ali, no ano de 2011, já começou a evolução. A evolução, não. Eles já começaram a olhar diferente para o Brasil. Porque ali, em 2011, a gente não ganhou, mas a gente causou ali. Porque, assim, a gente foi... Foi só eu, RM. E o clã era quatro. Aí, tipo... Eu, RM, falo lá, mano. Vamos fazer sozinho e tal, né, mano? Porque a gente não queria ficar limitado. A gente foi. Chegamos lá. Fizemos uma apresentação. A gente poderia ter feito melhor. Se a gente tivesse acertado 100%, 90%, a gente tinha até ganhado do King Rick. Só que a gente teve uns erros, né, mano? Porque é fogo, né, mano? E, beleza. Saímos no lucro. Fomos vice-campeão. Certo? Essa foi aquela primeira que foi de Vapstu, né, Diego? Isso. Foi a primeira Vapstu também, né? Pois é, mas nessa, você... É, tá certo. Tinha ganhado aqui. Sim, sim. E foi. Na real, você não foi porque você estava no Tristyle. É, estava lá no Tristyle. No tricampeonato. Você estava defendendo. Um ponto interessante aí. Que esse lance da... Vocês enxugaram pra dois. Fica mais fácil de treinar. Até porque vocês moram perto. Sim, sim. Mais fácil de ir na casa do outro. E até o espaço, exato, o espaço físico. Sim. Você tem esse problema, né, cara? Porque você tem que se adequar. Sim. Quatro já toma muito espaço. Três já era difícil. Aquele ano que a gente já estava treinando até pra fazer que foi em 2012, que também aí coincidiu a final do Tristyle na mesma semana do DMC. E aí eu saí fora. Mas mesmo assim a gente não conseguiu patrocínio. É. No IA, digamos. Sim, sim. Mas essa performance eu lembro que nós montamos em uma semana. Uma semana e meia, assim. Eu e o RM chegamos lá. Ainda não, você ajudou a editar algumas coisas. E o RM em uma semana... É do Timbalada, né? É, do Timbalada. Então em uma semana nós já estávamos já... Vixe. Tem várias. Várias treinando pra cara. Já montando a rotina. Você já tinha uma sintonia boa? Sim, sim. Um entrosamento bom? Já tinha um entrosamento já. Então isso aí adiantou demais. E aí em 2011 os caras começaram a olhar diferente. Vice-campeonato. Eu fui na Batalha da Supremacia. Eu fui até a semifinal. Tá ligado? Assim, mas eu tirei o... Eu tirei nas quartas e finais. Eu tirei um... Tipo, o cara era extremamente favorito. Como que eu esqueci o nome dele? O cara da França. Eu não vou lembrar o nome dele. Gigback. Só. Entendeu? Assim... Aí já todo mundo já começou a olhar diferente pro Brasil. Fiquei em quinto no solo. Então os caras já... Pô, os caras não estavam de brincadeira. Os índios não estão de brincadeira, né? Porra. Porra. Os caras estão de brincadeira. Mano, os caras já... Estão com arco e flecha melhor, né, mano? Tipo... Porque a gente ouviu isso. Tipo, em 2009 nós já era tipo umas paradas assim, né, mano? Entendeu? A gente ouviu. E a gente só engolindo seco. Falei, peraí. Vocês vão ver só. Em 2012, eu e a R.M. fomos de time. Eu não fui no solo. Só fui na Supremacia e no time. Aí ficamos em terceiro do time. E na Batalha da Supremacia eu perdi pro Riftunes na semifinal. Em 2013, eu fui sozinho. Fiquei em sétimo no solo. E morri nas quartas e finais pro... Caralho. Desculpa. Muito DJ, cara. Enfim, pro americano que tava esse ano lá também. Bom... 2014. 2014. Depois de 22... Quase 30 horas voando. Ah, porque teve aquele... Entendeu? Não vou falar, senão... Enfim. Um dossiê do DMC. Enfim. Ficamos... Aí fiquei em sétimo. Eu cheguei tipo horas antes do campeonato. Imagina, fuso horário. Enfim. Aí fiquei em sétimo no solo de novo. E perdi na semifinal... Não, nas quartas e finais na Batalha pela Supremacia. 2015. Eu já tava injuriado com tudo isso. Um monte de gente. Aí eu já... Eu fui muito mais preparado, assim. Aí me preparei pro solo. Me preparei pra Batalha. Na Batalha fui até a semifinal. Semifinal não. Até a final. Perdi pro Precision. Certo? Mas aqui eu fiquei meio frustrado porque... Independente do Precision é uma referência pra mim. Tipo, meu... O cara já... Execution. Tipo, meu... O cara é monstrão. O cara já ganhava campeonato mundial em 2003, assim. Sabe? Então, assim... Eu... Nós chegamos... Aquele momento... Eu fiquei frustrado porque aquele momento... Dava pra mim ter ganhado dele, assim. Sabe? Ele é o DJ Precision. Ok. Mas, assim... O momento... Dava pra ter ganhado dele. Por quê? Os caras do DMC, do Mundial, adoravam... Tipo, querer me tirar logo. Pô, olha ele aí de novo. Já põe um cara foda pra ele nas quartas e finais. Pra ele nem chegar na semi. Era tipo assim. Aí eu falei... Mano, eles vão me pagar agora. Aí... Peguei o dono da casa nas quartas e finais. Ganhei. Aí eu peguei o atual campeão de 2014. O nome dele é... Como que é? Não. ETW. Negócio assim. Enfim. É. É. Mano bom. Também. Aí eu passei dele pra final. Aí eu falei... Agora eu vou ganhar. Tá fácil. Dependente do Precision... Aí... Assim... Eu fiquei... Chateado comigo mesmo. Porque, assim... O meu disco pulou. O dele também pulou. Só que ele ganhou porque ele é o Precision e é americano. Entendeu? Não. Tô sendo sincero com vocês mesmo. Isso aí pesa, mano. Tipo, o Precision lá. Precision. Execute, né? Nunca ganhou. Americano. Sabe? Os caras puxam sardinha massa aí pros caras. Não adianta, mano. Aí eu fiquei louco, mano. Foi tipo... Pontuação foi tipo... Essas são sete jurados. Foi tipo... Ele ganhou por um ponto, vai. Quatro a três. Aí eu falei... Putz. Fiquei fodido, mano. Aí eu voltei. Falei... Mano... Beleza. Fiquei em sétimo no solo. Aí, beleza. Esse ano, eu fui com todas as táticas possíveis. Eu falei... Treinei tanto que eu falei assim... Mano... Tipo... Eu queria pegar o Precision, na real. Porque eu falei... Mano, vingança... Ele vai me pagar. Tinha frase de tudo que... Japonês e inglês. Tudo que vocês imaginam pra ele. De verdade. Aí ele... Tipo, não foi, né? Não foi, né? Gelou, não foi e tal. Tá assistindo, hein, Precisa? Aí eu... Aí, tipo assim... Foi o ano que eu tava mais preparado mesmo. Acho que essas coisas... Aconteceu pra que eu me preparasse. Aí na final... Nas quartas e finais eu peguei um cara da... Alemanha. Muito bom também. Só que eu tinha... Eu estudo todos os meus adversários. Só que esse aí eu não tinha estudado muito, assim. Então, tinha um Wi-Fi monstro lá, né? Enquanto os caras fazendo sorteio lá, eu vendo o vídeo do cara. É mesmo. Falei... Putz, o cara é mó bom, mano. Putz. Aí já pá, já deu. Aí eu falei... Mas eu fui bem estratégico. É... Eu ganhei dele... Ganhei dele nas quartas. Na semifinal eu peguei o inglês. Dono da casa, né? Torcida a favor e tal. Meteu uma mala. Meteu uma mala lá e tal. Se viu, viu, mano? Espero que o DVD venha logo pra vocês assistirem, porque, mano... Tá difícil, viu? E aí eu peguei o japonês. DJ Fumi. Fumi, é. Mano, muito bom ele, mano. Porque... Igual eu falei pros caras. Ele tava na outra chave. Então ele já pegou um americano e ele já destruiu o americano. Depois ele pegou um cara da França que é mó bom ali. Mano, ele ganhava dos caras de 7 a 0, assim, mano. Tu falava, mano... Putz, mano. Falei, caralho, mano. Não vou morrer na praia. Não dá, mano. Putz, mano. Ah, mano. Só que aí ele gastou as armas fortes dele com os caras. Saquei. Porque tem esse lance da estratégia de saber usar a rotina, né? Exatamente. E eu tinha rotina até de óculos. Tipo umas 18 na mão, mano. Falei, mano... Falei, cara... Juro. Aí, não. Aí ele chegou na final e ele até... Eu até fiquei meio... É que assim, gente. Batalha lá, assim. Quanto mais você jogar frase, assim, você ser mais... Tipo, frase... Tipo, você tem que ser folgado mesmo, tá ligado? Você tem que se impor, né? É, você tem que se impor. Tipo, ó, vim aqui, não vou perder pra você. Você não sei o quê. Tipo, isso aí conta demais, assim. Porque antes a gente olhava e falava... Putz, o cara tá muito folgado, né, mano? Pô, isso lá no Brasil dá treta na hora, tipo. Com certeza, tá ligado? Mano, com certeza. Só que isso faz parte do show. A gente... Eu entendi, assim. Porque depois os caras descem ali no... Descem ali no... Mano, troca ideia, toma cerveja, se abraça. É um fã do outro, tá ligado? Aí eu entendi o jogo. E a plateia ama isso aí, né? Tipo, o público do DMC ama isso aí. Então tem que ter fogo, assim. Tem que ter fogo mesmo. E eu falei... Ah, mano... Os caras me pagam, mano. Mas aí eu... Eu peguei ele na final. Aí ele veio com uma frase lá. Os caras estudou nós, né, mano? Aí pegou um Eric Jay, puta, do campeonato de Brasília, mano. É mesmo, cara? Com vocês, Eric Jay! Eu falei... Olha que cruzeiro, mano. Olha isso. Eu falei... Cruzei o meu braço e falei... Ele tirou de... Aí, tipo, começou a me xingar lá. Tá. Aí eu falei... Olha, tá. Aí eu joguei umas frases pra ele pesada também, assim, né? Mas aí, assim, eu ganhei dele porque ele usou o K-Tust, o MC Hammer. E eu falei assim, bom, vou fazer melhor que ele, né? Aí, nisso eu já ganhei o primeiro round, porque eu fiz melhor que ele. E ele não fazia muito scratch. Aí depois... Ele não fez no momento da batalha. É. Ele fez antes, né? Ele fez antes. Ele usou o K-Tust, né? Aí... Então o Eric teve essa sacada. Pô, ele usou lá... Ele teve essa sacada. O cara usou o K-Tust, a mesma coisa que o Eric usou. A gente até pensou, eu falei, caramba, mano. O cara usou o mesmo bagulho que o Eric usou, tá ligado? Aí, na hora que o Eric foi batalhar com o cara, a primeira coisa que o Eric lançou foi, tipo assim, sabe? Você fez? Vou fazer melhor. Se liga. Pau. Tá ligado mesmo? Aí já era. Tipo, aí eu falei, primeiro round eu garanti. Aí... E ele é, sabe? Bem chamativo, assim, sabe? Homem show, tá ligado? E tem face, não sei o que. E a galera... O público vem abaixo com ele, né, mano? E eu sou sério, né? Tipo... Arrojado. Arrojado, né? É dinâmico. Não tem osso. Não tem osso? Aí, no segundo round eu já estava com a situação dominada já, né? Lembra, ele podia fazer qualquer coisa que, assim, eu estava determinado mesmo a vitória, assim. Então, qualquer coisa que ele fizesse lá, eu tinha para escolher. Falar, para você eu vou usar isso aqui. Tipo, sem marra, gente. É que eu fui bem seguindo o zóio, mano. Fui bem sangue no zóio, porque, mano, eu falei, ah, mano, não vou ganhar uma bolsa, não. Os caras me dão uma bolsa, mano. Porra, vice-campe... Mano. Vice-campeão do mundo ganhou uma bolsa, cara. Aí, esse ano ele foi vice e deram um mixer para ele, para mim, uma calça, né, mano? Uma capa de toca-disco que eu não consigo vender nem no Mercado Livre, em lugar nenhum, cara. Mano. Mano, nem de graça os caras querem. Falei, mano. Enfim, mas assim, foi, foi... Foi louco, foi... Vamos, vamos, já terminei aqui. Está na hora certa, já. Está na hora certa. Ele tem que falar o round final, calma aí, Mano. Tem um round final que foi o crucial para a vitória. Porque senão a gente vai dar tempo do show. Não, eu vou fazer um tuvu, já. Não, não. Não, show. O cara veio e acredito que foi muito importante para o Brasil, essa vitória inédita, sabe? Pô, aí, meu, foi várias coisas, foi muito importante. Quando eu peguei aquele... Peguei o disco, peguei as coisas, eu lembrei de várias pessoas que acreditaram em nós, que é muito difícil no Brasil, assim, tá ligado? Várias pessoas viraram as costas para nós, por a gente acreditar que a gente podia ser campeão do mundo. Tipo, ah, não, tipo, é impossível, vocês não vão conseguir, entendeu? E, assim, eu peguei, eu lembrei de quando o cara, quando ele levantou e tal, e me deu o prêmio. Eu lembrei de várias coisas que a gente já passou. Também eu quis dedicar esse prêmio a todas as pessoas que acreditaram em nós, que estão aqui também. E também nas pessoas que acreditavam, tipo, tem vários DJs, assim, que acreditavam e está lá, assim, tá ligado? Só que as dificuldades do dia não deixaram que os caras continuassem vivendo o sonho, entendeu? Então eu dediquei mesmo o prêmio e quem sempre acreditou na arte dos toca-discos. Porque aqui, na real, mano, no Brasil ninguém dava um real por nós, entendeu? Então nós tivemos que ir lá fora, bater de frente com os caras e mostrar que aqui no Brasil tem muito talento, muito cara bom, muito DJ bom, muito MC bom, entendeu? Porque até então eles não tinham essa visão daqui. Para eles era, ah, mano, tinha uma ideia lá, o cara falou que nem sabia onde era, tipo, não sei onde ele falou, o cara falou que nem sabia onde era o Brasil, tipo, Brasil. Falei, mano, aí ele já está tirando nós, mano, espera aí. Mano, vai no Google, porra, no mapa, mapa, sei lá. Enfim, a gente já foi, teve muito preconceito, mas a gente quebrou isso aí. E espero que os próximos DJs vão em representante da maior fórmula possível. Bom, queria fazer uma pergunta aí para a equipe aí, né? O clã da Leste vem com força total, a gente já sabe aí dos workshops anteriores aí, a força que vocês estão tendo aí. A gente sabe da dificuldade, não só no DJ, mas no esporte, não tem patrocínio, vocês estão na maior força aí. A gente quer saber, né, como que está agora aí, primeira vez o Bazin, ficou entre os 10. Eric Jay vai defender o título. Como está essa preparação aí, vai time, vai quantos ano que vem, qual a pretensão? O GMC dá quantas vagas, o GMC Brasil dá quantas vagas para o Mundial? Explica para nós rapidinho. Bom, eu espero, que eles adoram mudar. Quando é para o Brasil, eles resolvem mudar tudo, mano. Entendeu? Eu espero que o ano que vem dê para ir três brasileiros, tirando o time, tirando o time, certo? A gente pode ir, porque se tem o título, eu posso ir direto, entendeu? Tem que abrir uma vaga na Batalha da Supremacia aqui no Brasil. Então, mais um brasileiro e mais um brasileiro no solo. Entendeu? Então, acredito que a gente vai chegar com os dois pés o ano que vem também. Sim, sim, orra, mano. Imaginando, eu fiquei conversando, os caras pensaram, uma final em Londres brasileiro na Batalha da Supremacia, mano. Mano, aí, aí, independente de quem ganhe, mano. Isso é louco, mano. Aí vira só com o Negra e fala, mano, chama o Ney, chama o Ninja, chama os caras. Isso é louco, mano. Sosse Kirk não é tonta. É. 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 Obrigado.